O cunhado da Carmen foi diagnosticado com H3N2 e ela procurou o medicamento receitado pelo médico em diversas farmácias. Aqui por perto, em Goiânia, próximo à Goiânia, nada, nem o Tamiflu e nem o genérico do Tamiflu. Então, meu cunhado segue sendo tratado com antibióticos, antitermais e xarope. Por fim, ela recorreu à internet em busca do remédio e ainda não o encontrou. Tamiflu é o nome comercial do medicamento usado para tratar influenza. Há cerca de uma semana, no meio desse surto, o remédio desapareceu das farmácias de todo o país. Muita gente estaria comprando sem necessidade para estocar e usar caso precise. O presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos de Goiás confirma que não existe o medicamento hoje em Goiânia e não tem nem previsão de chegar. A prioridade é para as unidades de saúde. Tudo que está sendo fabricado, acredito que está sendo voltado para a área da saúde, para as unidades hospitalares. Não está nem previsão do abastecimento desse produto para a comercialização no varejo. Quando chega, são pouquíssimas unidades, já são vendidas já de imediatamente. Essa médica explica que o Tamiflu não serve como prevenção e nem deve ser tomado aleatoriamente. O Tamiflu é recomendado para casos confirmados de influenza ou altamente suspeitos e que o paciente tenha algum fator de risco para evoluir com formas mais graves da doença. O medicamento vendido com receita médica é importante especialmente para idosos e crianças com menos de 5 anos. E quem estoca pode fazer com que falte para quem realmente precisa. Se usado indiscriminadamente para qualquer caso de resfriados, que nós estamos enfrentando surto de vários vírus, não só do influenza, se ele for usado dessa forma, o que acontece? Não vai haver medicação, talvez para aqueles casos que realmente precisam. Então, é indicado que ele seja utilizado só mediante a prescrição médica.